Fala Rafa. Olá pessoal. Tudo bem? Oi, estou aqui com o Mervi e hoje a gente acabou de gravar o vídeo da gelatina que tem do motor. E a gente recomenda que vocês vejam que é uma nova série que está por aqui pelo nosso canal, por aqui. É, o nosso canal é Vezo Rafa Bagu. É, então vamos começar. É assim. Oi, Rafa, não se rabisca. A gente vai fazer um vídeo de uma brincadeira. E sempre vai ter barulho de fundo, tá gente? Mas é assim. E a gente vai fazer uma brincadeira que a gente já fez no canal, só que dessa vez vai ser com o Rafa e eu, não com a Laura, que é a minha amiga. E tem um copinho com quatro papelzinhos aqui e duas folhas. Vai ter quatro rodadas. O que que é? A gente vai sortear e vai ler. O que que é? Ó, um exemplo daqui. Eu tinha um banheiro. O que tem no banheiro? A gente desenha de olhos fechados o que tem no banheiro. Entendeu? E não vale espiar. Tá bom? Eu não sei desenhar de olhos fechados. Comeu? Então você pode desenhar de olhos fechados. Ó, faz assim só, tá? Tá. E eu vou fazer assim, ó, gente, ó. Uhum. Não, assim. Não, assim você tá, tá bom. Vai, pode ser. Então vamos começar? Pega só aqui. Pega a minha canela. Calma que a gente quer sortear rápido. Calma aí. Pega um papelzinho. Escolhe um. É um só. Abre aí. Deixa eu ver. Pega a minha canela. Quarto. O que que tem no quarto? Ó, calma. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Quarto. Vinquedo. Você pode escolher qualquer coisa. Fecha os olhinhos. Ó, gente. Olhos fechados. Ah, só você tá vendo, né? Ó. O pai vai ficar olhando aqui pra gente, pra ver se a gente tá com os olhos abertos. Porque não dá pra mim mostrar, pra ver se eu tô com os olhos abertos. Eu vou ficar assim, tá, gente? Ó, vai. Pode começar? Três, dois, um, e... Já começou. Terminei. É um robô. É um robô. Pronto. É um robô. Terminei. Vamos começar? É um robô. Olha só. Deixa eu mostrar. Falta alguma coisinha nele, né, Rafa? O corpinho. Olha, gente. O meu é um guarda-roupa. Finge que isso aqui é uma roupa, tá? Que eu tô com o olho fechado. Isso aqui é um guarda-roupa. Todo quarto daqui tem um guarda-roupa. Deixa eu ver a folha. Deixa eu ver o seu super robô. Não, peraí, peraí. Ainda não acabou? Fecha os olhinhos. Vou fazer um guarda-roupa. 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 Tá com os olhinhos abertos. Pô, vou fazer um guarda-roupa. Deixa eu mostrar. Esse é o robô do Rafa. Abusa o pau, né? O que é o pau? Robô é de brinquedo. Esse robô é de brinquedo, ó. Super bonito. Não é seu. E o meu guarda-roupa. E agora vamos ver o que o juiz vai achar. O que você acha, pai? Qual é o mais bonito? Escolhe o... Esse... Então o Rafa ganhou um ponto, ó. Gente, coloquem aqui nos comentários Qual... Qual o... É... Desenho que vocês mais gostaram. O meu, que é um guarda-roupa. E o do Rafa, que é um robô com asas. Então agora vira. Posso pegar agora, Rafa? Meu. Deixa eu pegar. Depois você pega o outro. Tcharamá. Ó, peguei um papelzinho. Tem quatro papéis aqui que eu escrevi. Depois foi eu, depois eu, depois eu e depois eu e de novo. O que tem na sala? Não, Rafa, feche os olhos. Isso, assim. Calma, deixa eu pensar. O que que tem na sala? Tô olhando pra sala. Já sei. Tô com os olhos fechados, ó. Ou você teve descoberto alguma coisa. E analisar o conto da TV. Tá. É o único... É ver o sofá. Calma. Vamos mostrar. A minha é uma televisão. Uma é um sofá. E o do Rafa é... Rafa, tá faltando. Olha. Feche os olhos. É. A situação que eu tô passando é que eu tô sem dormir. Feche os olhos, Rafa. Não, eu tô com o... Mostra pro pessoal. Olha só. Esse é o sofá do Rafa. E esse é a minha TV. Calma aí, Rafa. Me empresta a caneta. Ah, eu. Ó, gente. Aqui, você pode voltar pro número 1. Que sou eu. E o número 2. Que é o Rafa, ó. Isa. Rafa. Já pegou? Rafa já surtiu hoje. Ó, esse é o do Rafa. E esse é o meu. E atrás também. Esse é o do meu. E esse é o do Rafa. E esse é o do Rafa, tá. Então, vamos lá. Você no banheiro? Ah, gente. Uma pausa. Você no banheiro? Aham, pode. A gente já vem, tá? Quando o Rafa voltar do banheiro. Voltamos. Vamos lá, Rafa. Agora, ele sorteou. Veio o que tem na escola. E onde que foi? Ah, Rafa. Faz aqui do lado. Fecha os olhinhos. E eu vou virar. Ah, não sei. Fecha os olhinhos. Então, pensa primeiro. Tic-tac, 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 tic-tac. Ó, eu vou falar algumas coisinhas. Mesa, armário. Cadeira. Você tá olhando. Fecha os olhos. Eu já sei o que eu vou fazer. Deixa eu fazer assim pra vocês me verem. E... Como é isso? Um lápis. Pode fazer qualquer coisa. Já fiz um lápis. Já? Já. Então, ele tá ciente. Tá só chegando. Nossa. Tudo fora do pardão. Olha isso. Cadê? Cadê? O lápis. Eu tô vendo. Ó. Rafa. Ai, eu não tô... Esse é o seu lápis? Uhum. Terminou ele? Uhum. Esse é o lápis do Rafa. Se você gostou de tudo do Rafa, deixa o número dois. Ó. O sofá. O lápis. Depois o pai vai ver tudo e vai dar o ponto. E o robô. O meu é... O computador. Você deixa o número um, tá, gente? Deixa o número um. A lousa. Que tá meio estranha, mas é uma lousa. Aqui é os papelzinhos. É, mas é que tava com o olho fechado, né? Deixa o número um para a Fisa. Número dois para a Rafa. E aqui é um guarda-roupa. Gente, lembrando, deixem seu... Like, like, like. Like. Gente, tem... Se vocês não acompanham o canal, tem muito, 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 muito vídeo aqui. Eu tenho vídeo com a... Com a Laura. Com a minha amiga Ana. Com muitos... Com o Rafa. Depois, se você quiser. Com o Rafa, eu tenho muitos que querer, meu irmão. Com o meu primo Danilo. Com o Pablo. Eu já fiz vídeo com o Pablo, Rafa? Já. Já? Não. Não, com o Pablo não, mas a gente vai tentar gravar vídeo com o Pablo. É, a gente já tem... É, a gente já tem... É, a gente vai tentar... É, quem não sabe quem é o Pablo, é meu primo e do Rafa. Com o Pablo, a gente vai tentar... Com o Pedro. Com o Pedro, a gente vai tentar, que é o nosso amigo. Ele a gente já fez. Não, gente. É, eu não consegui postar, aquele vídeo não tava legal. Com quem mais que a gente pode tentar? Com o Matheus, que é o nosso outro primo, que é o irmão do Pablo. A gente já fez. Com o Rodrigo. A gente vai tentar... A gente já fez com o Matheus. Ela é a nossa... Ela é a nossa... Ela é a nossa primária. A nossa, vamos dizer, priminha. É a nossa priminha. Que ela é uma bebezinha, hein? E a gente vai tentar. Se eu for na casa da tia Maria, que é a minha tia, a gente vai tentar. Vamos continuar? Então, a última rodada. Você pegou a última, né? Não. Vira aqui. Não. Você pegou a... Eu quero pegar a última. Não, Rafa. Eu sei. Eu peguei. Ai, meu Deus. É a última. Vamos ver. Eu acho que eu já sei qual é. Mamãe de futebol. Tcharanã. 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 O que tem numa quadra de futebol. Quadra, na verdade. Tá escrito não de futebol. Pode ser qualquer coisa. Quadra. Pode começar. Olhos fechados. Não vale abrir. Você tá olhando, Rafa? Tô. Não vale. Não pode olhar. É que é difícil. Eu vou fazer o meu depois. Olha como ele é bonitinho e raivoso, gente. Olha o narizinho dele. Significa que... Tá espiando. Uma bola. Uma. Cadê? Cadê? Bola de futebol. Agora é minha vez. Rafa, vai olhando se eu tô espiando. Deixa eu pensar. Eu não quero fazer igual no outro vídeo que eu fiz. Eu faço. Tá olhando, Rafa? Tira a mãozinha daqui. Tá gravando? Tira o dedo. Tira o dedo. É só. Ah, o que eu posso? Não sei. Eu sei. Não fala. É... Eu sei. Coelho aberto. Não tô nada. Tá assim. Você nem sabe o que é espionar. Tem sim. É... Acabei. Tá assim. É o quê? Isso aqui é o quê, Rafa? Uma bola. Que bonitinho. E isso aqui é uma cesta de... Uma cesta de basquete. Tá horrível. Eu não sei. Eu sei. Tá horrível. O que você tá fazendo? Botilhando. E a nossa varanda. Oi, gente. Estou de falta. Então... Vocês estão vendo que eu tô em um lugar diferente. Eu estou na varanda. Olha aqui. Lá de baixo dá pra ver tudo. Parquinho. Então vamos lá. Se vocês gostaram do vídeo, Rafa, Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, tá vendo? Deixa seu like pro cabeçudinho aqui. Se inscrevam aqui embaixo. Compartilhem para os seus amigos e amigas. E... 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 Mostra pra geral. Mostra pra todo mundo. Mostra pra todo mundo e da sua família. Mostra pra geral. Sim. E... Com os seus amigos, por favor. Vem um beijo, abraço. Fui. Tchau, tchau. Beijinho e doce.